Aqui no Tambaú da Gente, roda a vinheta. O Ministério Público Federal da Paraíba divulgou ontem o gabarito da prova de estágio na área de direito que ocorreu no domingo. O prazo para apresentar recurso é de dois dias. O gabarito pode ser acessado lá no portal T5, tem tudo. E as vagas são para as unidades do MPF em João Pessoa, Guarabira, Campina Grande, Patos, Monteiro e Souza. Esse estágio terá duração de até um ano, podendo ser prorrogado até o limite de dois anos. E se você trabalha como manicure e está precisando de emprego, a Estilos Esmalteria está selecionando para uma vaga. Atenção, gente, isso é vaga de emprego. Então os telefones a gente vai colocar aí na tela, caso você seja manicure e queira trabalhar lá na Estilos Esmalteria. Atenção, isso aí, essa vaga, é para pessoas que saibam trabalhar com unha em gel, certo? É para essa vaga que o salão está precisando. E ainda falando de emprego, nós sabemos que a qualificação é muito importante na hora de você encontrar uma vaga, não é isso? Além de se ter alguns cuidados necessários na hora de procurar o emprego. Então, sobre esse assunto, eu falo agora ao vivo com a repórter Vanessa Braz. Boa tarde, Vanessa. Traz algumas dicas para a gente. Oi, Karine. Muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham no Tambaú da Gente. Pois é, Karine, a qualificação é extremamente importante. A nossa equipe está no Cine João Pessoa e, para se ter uma ideia, cerca de 300 pessoas passam por aqui diariamente em busca de oportunidades de trabalho. E, nesta semana, o Cine está oferecendo quase 100 vagas, 100 oportunidades de trabalho e são em diversas áreas. Desde gerente de restaurante, a cozinheiro e também a vendedor pracista. Agora, para trazer todas essas dicas aí para o pessoal de casa que está querendo alcançar, conseguir essa oportunidade de trabalho, eu vou conversar agora com o coordenador do Cine, o Adênio Neto, para saber como é que as pessoas podem ter acesso a essas vagas. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Karine. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa é uma questão muito simples, Vanessa. A gente tem vários canais de atendimento ao público. Tem um canal presencial, que o público pode vir até o Cine e procurar sua vaga de emprego. Bem como temos o aplicativo, o Cine Faz, que está na mão de qualquer pessoa que tem um smartphone, pode baixar esse aplicativo e acompanhar as vagas que aqui a gente oferece. Adênio, eu estava falando que são várias oportunidades, mas todas elas, geralmente, as pessoas exigem experiência, não é? Exato. Isso é uma dificuldade que a gente do Cine tem, mas a gente faz um trabalho de conscientização junto às empresas para dar oportunidade a pessoas que não têm experiência em carteira. Muitas vezes o jovem, ele que está se capacitando, se qualificando, ele ainda não teve a oportunidade de ocupar uma vaga no mercado de trabalho. Então, para esse empregador, a gente passa essa mensagem, que dê a oportunidade ao jovem. O jovem, ele bem capacitado, bem qualificado, ele vai ser, sem dúvida, um bom profissional na área que ele atuar. E aqui no próprio Cine, existem cursos de qualificação que ajudam esses trabalhadores com dificuldade na inserção ao mercado de trabalho? Sem dúvida. A gente tem um setor próprio de capacitação aqui, onde a gente tem profissionais multidisciplinares, que ele oferece cursos de capacitação. Além dos cursos oferecidos aqui pelo próprio Cine, a gente também encaminha o trabalhador que deseja fazer uma capacitação mais complexa. Então, tem instituições parceiras. O Sistema S, por exemplo, é nosso parceiro aqui. O Sesc, Sena e Senac são instituições que nos auxiliam bastante na questão da capacitação. E o Cine faz o encaminhamento diário para essas instituições. Olha, Dani, hoje o Tambaú da Gente noticiou o caso de um estuprador que ele se passava como se fosse uma mulher, anunciava uma vaga de trabalho, as pessoas acabavam procurando ele e ele se apresentava pessoalmente como sendo o esposo daquela mulher que aquela empregadora estava em contato. Como não cair numa situação como essa e acabar sendo enganado por um suposto empregador? Correto. É um caso muito sério. O trabalhador tem que ficar atento. A gente tem muitas informações aí desencontradas, principalmente na internet, nos aplicativos. A gente tem aplicativos aí de anúncios que oferecem vagas de emprego. É importante o trabalhador verificar a autenticidade, sim, dessas vagas. E se ele desconfiar alguma coisa que não seja uma coisa usual, normalmente é oferecida nas vagas de emprego, ele desconfie e, preferencialmente, ele não cai nesse tipo de risco. A gente tem, por exemplo, aqui diversos casos de empresas que estoquem trabalhadores. Eles cobram taxa de trabalhador para capacitar, oferecendo um emprego que muitas vezes não existe. Então, é importante. O órgão oficial de emprego é o Cine. O Cine é um órgão vinculado ao Ministério do Trabalho. A gente utiliza de um sistema do Ministério do Trabalho. O trabalhador tem total facilidade em utilizar os nossos serviços. E, sem sombra de dúvida, as vagas que são oferecidas no Cine, aí sim, essas vagas são vagas reais e palpáveis. Tem aquelas vagas que são aquelas oportunidades que não são formais, como, por exemplo, uma diarista, que vai só para fazer um serviço. Mas é importante você buscar informações sobre essa pessoa, referência, para não cair numa cilada. Sem dúvida. A internet aí é um mundo sem lei. A gente sabe que aparece de tudo na internet. Então, vagas que não têm a garantia de certeza que o trabalhador vai ocupar uma vaga lícita, o trabalhador deve desconfiar e deve apenas procurar vagas que estão sendo oferecidas aqui pelo Cine. Essas, sim, são vagas confiáveis. Então, vamos reforçar para o pessoal de casa onde é que fica o Cine João Pessoa, para quem quiser vir pessoalmente, e o endereço eletrônico. Exato. O Cine João Pessoa funciona aqui na Cardoso Vieira, número 85, no Varadouro. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, sem intervalo de almoço. E o trabalhador pode entrar em contato com a gente também pelo telefone, o 3214-1809-3214-1010, bem como a página oficial do Ministério do Trabalho, que é o empregabrasil.gov.br. Vamos repetir novamente o telefone para o pessoal de casa poder anotar com calma, por favor. É o 3214-1809-3214-1010. Qualquer dúvida que o trabalhador tiver, ele pode entrar em contato conosco, através do telefone, e a gente vai passar as informações. A Dênio Neto, coordenador do Cine João Pessoa, muito obrigada pelas informações. Volto com você, Karine. Importante esse recado, Vanessa, principalmente para a gente lembrar que não é só o empregador que tem que buscar referências sobre o empregado, mas também aquela pessoa que está aí lutando por uma vaga de trabalho, também tem que buscar informações do empregador, para que não tenha problemas aí na polícia. Feito, a gente viu hoje, aqui no tambaú da gente, uma pessoa que estava se passando por empregador, acabou atraindo mulheres para uma cilada, uma armadilha. Então não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas se recoloquem no mercado de trabalho, que possam trabalhar, que possam exercer o seu trabalho ali, lutar pelo seu ganha-pão sem sofrer esse tipo de abuso. E agora eu vou falar para você que deseja mudar...